Você desconhecido que está perdido, parou num lugar distante, seja bem-vindo aqui no canal maravilhoso que é o WG 2.0, aqui é tudo seguro, pode ficar de boinha, tá? Eu vim trazer mais um conteúdo maravilhoso pra você, quem tá falando com vocês é Shinobuoss, tá? E se você adora jogos retros como eu, você chegou no lugar certo, beleza? Já vai deixando aquele like insano pra você acompanhar esse conteúdo que é muito da hora. Hoje eu vim trazer um jogo muito daorinha pra você que tem PC fraco e adora aquele estilo tipo Metal Slug. Já jogou? Hoje é dia de falar de Zombotron, galera. É um jogo desconhecido que pouca gente conhece, que é um jogo muito interessante por sinal. Um jogo de aventura, onde você vai ter que explorar e ir até o planeta chamado Zombotron, por isso que é o nome do jogo, tá? Você vai lutar com todos os tipos de inimigos bizarros que vão aparecer no seu caminho. Claro que na história vai te surpreender. Você joga na pele de um mercenário chamado Blaze Rush. Ele assume aí, galera, o trabalho sendo mercenário cabulosão. Só que ele vai parar num lugar distante em busca de uma saga emprego e ele não sabe qual é o objetivo desse lugar. Tá igual aquele filme clichê do Hollywood, hein? Ele foi a esse planeta aí, galera, que ele deduzia um sinal importante por uma nova recompensa de salvação desse planeta. Tipo, salvar terra, sei lá. Vai que eu encontro uma forma viva nesse lugar? Não sei. Ele foi lá bicar. Uma vez você no planeta de Zombotron, galera, você vai ter que embarcar numa missão difícil, hein? Lá é um planeta que o único objetivo, galera, é tentar escapar. Sério. O objetivo do jogo é esse. Sua nave dá um bizil lá. Então, assim, não vai ser nada fácil não, tá? Porque esse jogo aí, ele é repleto de inimigos aí, humanoides e zumbis. Pra mim, parece um ET, né? É esquisito. E você vai ter que encontrar aí qualquer jeito para tentar eliminá-los e ficar vivo nessa jornada. Galera, eu joguei muito do jogo, tá? Gostei bastante na época. Eu fazia até lembrar um Half-Life 2Z na época que eu estava lançando, tá? Porém que o Zombotron é uma ideia totalmente diferente. Trabalha com a física também do jogo, né? Realmente, você vai ter que encontrar todos os inimigos aí e tentar matar do jeito que você quiser. Tá com arma de fogo, com explosivo, tentando usar o cenário a favor, jogando os bichos no espinho, jogando buraco. Cara, muito louco. Até jogar pedra nos caras é pra jogar. Então, abuse e use o cenário a favor, porque ajuda muito os caras jogando a biso, lembrar, esmagando os caras. É top demais. No entanto, galera, eu achei o jogo simples. Não achei difícil, não. Tá bem tranquilo. Claro que tem monstros pra tudo pra aquele lado, então você vai conseguindo mais armas aí, metralhadoras, espigardas. Vai conseguindo set também pra melhorar seu personagem com botas, armaduras. Isso deixa uma pitada um pouco mais de RPG e isso fica um pouco mais legal. O game mais intuitivo e o desenho dele também. E o gráfico do jogo também, que é meio desenhado, é muito bonito e também legal. O que eu gostei bastante desse jogo é que eles conseguiram acertar na música aí para alienígena ou se não uma coisa estranha no cenário. E isso cativa bastante no gameplay. Tá de parabéns. Galera, essa é a vez de Zomotron. Se você não conhecia esse jogo, vai deixando um like aí e já comenta abaixo aí se você é fã de jogos desse estilo, hein. Tem gente que gosta pra cacete desse game. Acho que só faltou um multiplayer, né, gente. Se tivesse um multiplayerzinho, nós ia ser top, hein. Mas quem sabe eles fazem aí, não sei. Por sinal, muito obrigado por você que acompanhou esse vídeo até aqui. Por sinal, curte o canal aí e passa nas nossas redes sociais abaixo, galera. Na descrição do vídeo tem um blog do canal lá com muitas informações a respeito do jogo, tá. Não se esqueça, assine o sininho pra você não perder uma novidade aqui e eu já estou de sair, galera. Vou tentar sair desse planeta, é óbvio. Tamo junto, brigadão, valeu e fui! Olha, não é o planeta Zebes de Metroid, mas é Zomotron. Toma cuidado, hein. Tchau, tchau. Corante. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti